Fala teu nome, o que aconteceu? Alessandra Alcântara, do Movimento Trans Eu fui atingido com cacetete pela polícia militar da Assembleia Legislativa do Amazonas Por causa da minha... de eu estar contra a vida do Jair Bolsonaro aqui no Amazonas Ou seja, fico importando um político desse, que é um assiste à população amazonense Que é de maioria cabocla, ou seja, descendente de ídio E a polícia militar da Assembleia Legislativa resolveu defender um fascista desse Um ordeador da população amazonense, defender ele do que defender a população amazonense Entendeu? Dando copo de cacetete na minha cabeça Tá aqui inchado a minha cabeça, eu tô preocupado com o que esse golpe de cacetete vai acontecer comigo Porque golpe de cabeça é uma coisa séria, entendeu? Moreira Silva, o nome do policial Moreira Silva, o PM Moreira Silva Foi esse que fez um golpe na minha cabeça E eu vou fazer a representação, vou querer fazer a representação porque isso não é justo A polícia militar podia ter dado um golpe pelo menos nas pernas ou nos braços Ele foi dar golpe de cabeça, golpe de cabeça é sério, ninguém dá um golpe assim de cabeça Isso dá um monte de problema na cara da pessoa, pode dar um monte de problema, ok? E aí